Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o agora o programa da comunidade sempre ao vivo para Parintins, Tefé, para você que nos acompanha aqui na região metropolitana de Manaus, um alô especial para Iranduba, Cacau Pereira sempre na liderança da audiência da região metropolitana, você aí do Cacau, que está no mutirão, que está aí acompanhando a gente, obrigado pela audiência de todos os dias, aliás, vamos falar de polícia, meu amigo. Mais uma vez a Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado adjunto do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, o DENAR, que acabou mais uma vez prendendo pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. É reportagem, diretor, está na tela? Para você aí na tela, coloca para mim aí os quatro colombianos envolvidos, tem mais uma prisão, uma e um. Fred Rocha. Olá, bom dia. Foram apresentados quatro narcotraficantes agora há pouco aqui na Delegacia Geral, são quatro colombianos que foram presos ontem. Aqui ao meu lado o delegado Tiago Tenório do DENAR, que tem mais informações. Delegado, como foi que vocês conseguiram chegar até esses narcotraficantes? É, normalmente as denúncias são de denúncia anônima, então a gente faz uma apuração da denúncia, a gente apura, depura e vê que ela tem fundamentação. Começamos então campanas, investigações, aprofundamentos e chegamos no Fernando I, né? O Fernando se passava por Francisco, um amazonense, só que pelos documentos que ele apresentou falso, os documentos falsos, a gente percebeu que não era, ele não falava português, só o castelhano. Na abordagem então de Fernando e o Edwin, o Edwin é um sobrinho deles, ele estava com 4.900 reais, ou seja, uma quantia razoável para uma pessoa que não trabalhava e com uma investição de tráfico. Foi preso de flagrante pelos documentos falsos e depois de perguntas ele informou que tinha um quilo de droga na casa. E quando o pessoal chegou lá, ele tirou um quilo de droga que estava escondido a mais ou menos 30 centímetros do chão e os policiais não satisfeitos com essa pequena quantidade, achando que eram narcotraficantes, começaram a cavar quase dois metros, onde acharam mais 19 quilos. Ou seja, eram 20 pacotes de skunk armazenados em uma casa que não levantava tanta suspeita, a casa de dois idosos. Inclusive a senhora, ela trabalha no consulado colombiano, mas então a polícia civil através do DENARC pegou mais uma quadrilha de narcotraficantes, agora colombianos. Uma menor também foi apreendida, não é isso? A filha do casal que guardava droga, eles ganhavam 100 reais para guardar cada pacote de droga. Se isso vinha acontecendo há uns seis meses, então eles conseguiram uma boa quantidade de droga. Inclusive o sonho do senhor era fazer uma mansão lá na Colômbia e comprar uma picape. Estava estampado lá na casa dele uma foto desses dois objetos aí de preciosos, né? Mas isso aí tem que se trabalhar com legalidade e não com tráfico. Foi preso e agora vai ficar só com o sonho dele na cabeça. Agora foi apreendido skunk e quem mais? Foram 19 pacotes de skunk, aproximadamente 20 quilos. É um valor aproximado de 200 mil reais de prejuízo para o tráfico. Também teve apreensão de dinheiro, quase 5 mil reais, celulares, televisões, tudo comprado com tráfico. Além de uma frontier também, comprada por Fernando, que demonstra que a quadrilha está se organizando. Além disso, a gente agora vai apurar também, a investigação vai bater forte nessa questão dos documentos falsos. Porque os documentos, o papel original, um RG da polícia, do Estado e uma CNH do Detran. Quero agora saber quem foi que vendeu para ele, já pegamos o valor, foi mil reais a documentação. E com certeza chegaremos nesse cara aí que está fazendo documentação falsa para os traficantes. Agora na segunda-feira teve outra apreensão também de narcotraficantes. Já é possível dizer se tem ligação desses narcotraficantes com os outros? A ligação direta deles não tem. O que a gente vai apurar agora é se tem ligação com os fornecedores da droga. Porque as drogas são as mesmas, aparentemente as mesmas. O pacote, inclusive, são vermelhos e vezes da outra, ou seja, desses vermelhos também tinha. É skank, a maconha mais elaborada. Então não pegamos uma ligação direta desse pessoal com os presos. Mas com certeza deve ter alguma ligação dos fornecedores das drogas. Para finalizar, delegado, o que vai acontecer com eles a partir de agora? Já foram flagranteados, já foram devidamente acompanhados por advogado. Eles vão responder para o tráfico, associação para o tráfico. Vão responder também para os documentos falsos, corrupção de menores. Assim, são várias penas que passam os 50 anos. Muito obrigado pelas suas informações, delegado. Aí mais um trio que a polícia põe as mãos aí. Mais um trabalho do DENARC. Márcia, eu volto com você. Muito obrigada, Fred. Olha só, gente, lembrando o caso da terça-feira, houve outra prisão com apreensões, já que foram presas duas pessoas e um menor foi apreendido na terça-feira, também colombianos. A gente traz para você aí que a delegacia está trabalhando intensamente, somente essa semana, pelo menos aí, sete, cinco pessoas foram presas, seis pessoas foram presas e um menor apreendido, envolvido com drogas vindas aí da Colômbia, viu, Amaral? Exatamente. Olha, são os cartéis de narcotráfico atuando na região de fronteira. Essas aqui são imagens desses colombianos todos presos. Para você ter ideia de como vem evoluindo essa organização criminosa, na prisão de hoje, essas aqui são imagens da prisão da terça-feira, mas na prisão de hoje, na prisão de hoje, quero imagens da prisão de hoje, você observa um núcleo crescendo, um núcleo se expandindo, um núcleo de traficantes internacionais de droga que tem o apoio de gente de dentro do próprio Estado na produção de documentos. documentos. Aqueles documentos não foram produzidos com cédulas falsas. São cédulas verdadeiras. Tem gente ganhando mil reais para fazer carteira nacional de habilitação, para fazer carteira de identidade para colombiano que quer se passar por amazonense. Colombiano com aquele sotaquezinho que você sabe qual é, que não é o do Baixo Amazonas. Não pode, meu amigo, não pode. Meio dia em ponto, tem colombiano se passando por amazonense, usando documento de origem lícita. Olha, você lembra de uma operação que acabou prendendo pessoas envolvidas na produção de carteira nacional de habilitação falsa, fria? Pois bem, tem carteira de identidade também, usando a cédula verdadeira, o documento quente, e imprimindo ali o nome de uma pessoa que não existe para dar para colombianos vender droga na capital. Agora, entenda, uma dessas pessoas presas aqui trabalhava no consulado da Colômbia, estabelecido aqui na capital amazonense. Um esquema, um esquema milionário que teve um prejuízo, um tombo, de mais de 200 mil reais e que tem ligação com a origem. Como é que a gente sabe que tem ligação com a origem? Pela embalagem da droga. Essas embalagens vermelhinhas aqui, que foram apreendidas hoje, contendo aí uma grande quantidade de entorpecente, é a mesma embalagem da droga que foi apreendida com outros três colombianos na terça-feira e que, além da droga, também tinham armamento pesado, pistolas .40, novinhas embaladas em filme e escondidas dentro de latas de massa corrida. Quero trazer um detalhe em relação a essas prisões e apreensões. Isso passou a acontecer intensamente depois que o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Sérgio Fontes, assumiu a Secretaria de Segurança Pública. Ele tem enorme experiência, enorme experiência, nesse tipo de crime envolvendo o narcotráfico, experiência que ele trouxe da Polícia Federal e que a gente já observa está sendo imprimida na inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Isso aqui é trabalho de inteligência da SSP agindo aqui na capital amazonense. Agora, meu amigo, vou dizer uma coisa pra você. O trabalho de repressão na capital poderia ser menor se a gente tiver segurança lá na fronteira. Trabalho que deveria ser feito pela Polícia Federal, mas que não faz por falta de equipamento. que não faz por falta de funcionário e que dessa maneira sobrecarrega o exército nos pilotões de fronteira. São sete que a gente tem só ali na região de fronteira, na cabeça do cachorro. Aliás, isso é tema de uma reportagem especial hoje no Jornal em Tempo às 6h20. As dificuldades que enfrentam os soldados dos pilotões de fronteira para, além de guarnecer a nossa fronteira, além de levar a nossa soberania nacional nessas áreas críticas, principalmente por conta do narcotráfico, por conta das milícias que operam na região de fronteira, além de tudo isso, esses soldados ainda têm que fazer o trabalho que deveria vir sendo executado pela Polícia Federal, mas, infelizmente, falta de dinheiro do governo federal, isso não acontece. O ministro da Defesa, inclusive, esteve na região de fronteira, esteve em visita ao comando militar da Amazônia. Eu espero que o que ele tenha visto aqui seja traduzido em um investimento em uma parte da Amazônia que é estratégica. Quando a gente fala de segurança na fronteira, a gente está falando de uma das partes mais estratégicas do Brasil. Nós estamos falando da Amazônia, de todas as riquezas que nós temos aqui, mas também estamos falando de um corredor de narcotráfico, que, infelizmente, opera nas regiões do Alto Rio Negro e opera nas regiões do Alto Solimões. E pelas imagens da apreensão que nós tivemos aqui nesses últimos dois dias de entorpecente, a gente tem a prova de que essa droga, infelizmente, continua saindo de lá e chegando aqui e daqui, sendo distribuída para o Brasil e para o mundo. São 12h04. Lembrando para você, 18h20 tem reportagem especial. Marcelo Asmar. Amaral, você que está aí do outro lado pode participar conosco também pelo 3307-3951 e 3307-3952, inclusive participando conosco sobre como é que você, o que você acha dessa atuação, principalmente dessas prisões que aconteceram durante a semana. Porque vejam vocês, toda essa droga que foi apreendida aqui é aquela droga chamada Skank, que é uma maconha super poderosa, super potente e caríssima. É uma maconha trabalhada, melhorada aí, para viciar ainda mais rápido, para acarretar aí nos nossos jovens, nas pessoas das nossas famílias aí, mais destruição ainda. E a polícia trabalhando incessantemente, está chegando perto e está buscando aquela droga que vem para ficar não só aqui no Amazonas, mas para ir também para os outros estados. Como o Amaral muito bem o disse aí, a preocupação hoje são nas nossas fronteiras. As nossas fronteiras é que precisam ser aí cuidadas e trabalhadas com afinco, com bastante preocupação para poder evitar que drogas como essa aqui, que viciam rapidamente, super potentes, entrem no nosso mercado e acabem chegando aí aos nossos adolescentes, às nossas crianças. É importante que esse trabalho seja conjunto, principalmente um trabalho junto com a polícia civil que está investigando o caso, um trabalho junto com a polícia militar que vai reprimir, vai prender esse pessoal e um trabalho também junto com a polícia federal, que é quem toma conta das fronteiras aí. São as fronteiras que trata que chegam aí para o nosso Brasil. São as fronteiras que servem de limite entre um país e o outro e que São Gabriel da Cachoeira está aí presente nisso e sendo aí um trabalho e sendo intermédio dessa chegada dessa droga perigosa. Você fica vendo aí ah, é maconha, é skank, skank é uma droga perigosa também. É uma droga com alto poder difícil e muito cara, que chega, é misturada e vira aí um monte de droga para poder perturbar a vida e trazer esse inferno que é o entorpecente para a vida das famílias do nosso Brasil. Amaral. 12 e 6. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcia Lasmarco. Você sonha em ter uma mansão? Não. A minha mansão é o meu coração. Não, fale a verdade. É o meu lar. Fale a mansão. Falando francamente, Amaral. Você sonha em ter um carrão assim? Fale a verdade. O diretor Ivan Nascimento está dizendo que ele sonha. Olha, boa parte, boa parte dos brasileiros quer ter uma casa melhor, uma moradia melhorada, né? Só a Marcia Lasmarco que não quer. Ela quer ser franciscana. 12 e 7, vou, já te cortei. Já te cortei. Não, 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 não. Volta para mim aqui. Volta para mim aqui. Não é isso. Se você me perguntar quais são os meus sonhos e seu sonho ter uma mansão, não. Um dos meus sonhos não é ter mansão. Meu sonho é eu conseguir pagar minhas contas e ter uma condição de vida. Se isso englobar ter uma casa melhor, ok, faz parte dos meus sonhos. Mas se tu me perguntar tu sonha ter uma mansão? Não, não sonho ter uma mansão. Sonho em viajar. Sonho em viajar. Sonho em ter coisas, experiências, não coisas. Tá bom, tá bom. 12 e 7, com base no sonho, que acabou saindo da mesma coisa. Me dá aquela imagem que tem ali, diretor, da mesa de entorpecentes, porque não tem nada a ver contigo não, Marcia Lasmarco. A questão aqui, tá? Porque você ficou meio... Pelo amor de Deus, eu não vou... Não, não, não. O caminho é outro, viu? Não, eu tô entendendo o que ele quer dizer, minha gente. É a ambição. É a ambição que faz isso aqui, olha. É a ambição. Não, não é não. É a foto mesmo, ó. A foto que tá aqui em cima, na mesa, olha, aqui no cantinho, tem uma foto de uma mansão. E aí, esse senhor aqui, que aparece nas imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior, ele tinha a ideia de vir para o Brasil, vender droga e por meio do dinheiro desse entorpecente, comprar uma mansão e um carro de luxo na Colômbia. Observe bem, ele veio para o Brasil, não como outros colombianos que eu conheço, que estão radicados aqui no estado do Amazonas e que trabalham. Eu conheço outros colombianos que trabalham aqui, tiveram refúgio aqui e que trabalham honestamente. Não como esses... Me dá a imagem do senhorzinho lá, diretor. A foto tá bem aqui que o Cristiano Loureiro tá querendo mostrar pra você. É bem aqui, ó. Tem uma foto que mostra a mansão que o colombiano queria, bem no canto. Ele tinha dentro da casa dele lá na parede a foto da mansão que ele ia comprar e do carro de luxo. Tudo às custas do dinheiro ilícito, das drogas. Ficou até bonita essa pose aqui, né, rapaz? O buraco, a droga... A casa caiu, literalmente. Meu amigo, é uma questão séria. Não adianta eu alertar ao colombiano que sai lá da fronteira dele, que traz o entorpecente pra cá na ideia de ganhar dinheiro, porque pra ele isso não interessa. Ele vai cumprir a pena dele, depois vai voltar pro país dele e quem sabe vai voltar a fazer a mesma coisa. Adianta eu falar pra você que tá aqui desse lado, que recebe de uma hora pra outra a sugestão de participar de um esquema como esse. O meu conselho pra você é o único. Desista. Mas desista enquanto é tempo. Só existem dois caminhos pra quem faz o tráfico de drogas. Um deles é a morte, o outro é a prisão. Dessa maneira aqui, olha. Na velhice, vai cumprir pena por tráfico, associação para o tráfico e uma série de outros crimes imputados contra ele em território brasileiro. Vai cumprir pena aqui. 12 e 10. O que é que vem pela frente aí, diretor? Tá pronta a massa elasmar? Márcia elasmar, agora mais calma pra trazer dica pra você. Amaral, deixa comigo que eu quero falar com você que tá aí em casa. Olha só. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipo Max e agora é possível? Associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipo Max Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipo Max comprimidos ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipo Max Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipo Max Plus comprimidos e Lipo Max Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando quem? Comece agora a tomar Lipo Max Plus associado ao Lipo Max Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipo Max em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcio Alasmador. 12h11, diretor, vamos para o intervalo que a gente precisa faturar para comprar uma mansão, porque agora também quer uma mansão. Mansão, diretor. Intervalo rapidinho, a gente volta já. Márcio Alasmus, diretor. Márcio Alasmus, diretor. Márcio Alasmus, diretor. Márcio Alasmus, diretor.